As pessoas juntas são a força que move o mundo. Somos uma instituição financeira cooperativa, feita por pessoas, para pessoas. Porque a vida é melhor quando é cooperativa. Se crede, gente que coopera, cresce. Segundo informações de um web espectador, um táxi está prestando serviço de forma irregular na cidade. O veículo, segundo taxistas, já foi visto várias vezes realizando corridas. A fonte da Lagoa TV afirmou que já foram feitas denúncias na Prefeitura e a condutora do veículo foi chamada para prestar esclarecimentos. A mulher deu várias versões para estar realizando esse tipo de serviço, até mesmo que seria política e, por isso, faz o serviço. Afirma o denunciante a nossa reportagem. Outros taxistas também reclamam, pois, segundo eles, a categoria tem que seguir critérios rigorosos para se manter no trabalho.